O Marília Me Escuta E também toca a sanfoninha Os pastores da aldeia Respeitam o meu cajado O meu rosto ainda é bonito Dos anos não foi cortado Vou cantar as minhas letras Como eu faço todo dia Meu vigor não é de pau Porque eu toco a sanfoninha Toca 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 a sanfoninha Mesmo sendo assim tão bom, sou nadar sem teu afeto Não quero gado, não quero terra, com você meu papo é reto Quando o tempo for passando e você ficar velhinha Vai gostar de ter do lado alguém que toca a sanfoninha Toca a sanfoninha, toca, toca a sanfoninha Vai Marília, toca a sanfoninha, toca, toca a sanfoninha Toca a sanfoninha, toca, toca a sanfoninha Toca, 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 toca a sanfoninha Depois que vier a morte, nesse vale ou noutra serra Nós teremos como sorte de pedir a mesma terra Quem passar vai ler escrito, rodeado de graminha Siga o exemplo desses dois que muito caro a sanfoninha Toca a sanfoninha, toca, toca a sanfoninha Toca a sanfoninha, toca, toca, filha da puta Toca a sanfoninha, toca, 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 toca a sanfoninha Vai Marília, toca a sanfoninha Toca a sanfoninha, toca, toca a sanfoninha Toca, 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 toca a sanfoninha O que é isso? Obrigado.